E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dor no rosto, dor na face, dor de cabeça. Será que isso é sinusite? Confira o vídeo. Então é muito comum chegar no consultório, pacientes queixando de dor na face e já sugerindo, já dizendo que tem uma sinusite. Mas será que é verdade mesmo? Então, nem sempre é. Na verdade, há a minoria dos casos. Porque dor de cabeça, existe uma variedade de causas. Então dor da face, dor de cabeça, existe uma variedade. Sinusite, está em volta lá dos seus 5% dos casos de dores de cabeça. Então a maioria das dores de cabeça não é de origem de sinusite. Mas, se você tem algumas coisas a mais associadas, isso pode indicar que você está com a sinusite. Então confira até o final que você vai entender mais. Então não basta você estar com a dor de cabeça, só porque você está com a dor na região frontal, uma dor na região aqui da maxila, que você já está com a sinusite. Não necessariamente. Existem algumas coisas que podem indicar que você está com sinusite. E quais são elas? Por exemplo, pessoas que têm sinusite, vai sentir, além de uma dor local, uma dor mais localizada, dependendo se for uma sinusite somente aqui localizada, nesse local, vai sentir também, pode sentir secreções nasais. Então vai ter o nariz espelindo ou para trás da garganta, indo para a garganta, descendo, colocando para fora, ou saindo para frente do nariz. Uma secreção, às vezes, mais leitosa, podendo evoluir para mais amarelada, mais esverdeada, com persistência. Não é aquela que acorda de manhã e sol, não. Que dura o dia todo, é de um lado só, aquela secreção mais espessa. Podem deixar também seu nariz mais obstruído, uma dificuldade de respirar pelo nariz. Se for uma sinusite de um lado, vai ser o lado esquerdo. Se for uma sinusite dos dois lados, podem causar dos dois lados. Então deixa os dois lados entupidos com secreção. Uma dificuldade de sentir cheiro. Então, se você está com sentir cheiro direito das coisas, dos seus alimentos, isso pode indicar que você está com sinusite. Então dor de cabeça, junto com o nariz entupido, junto com perda de olfato, sugere. Febre. Pode causar febre também. Então, febre, deixa você com a temperatura de 37,8 e em diante. Até uma febrinha, 37 e pouco. Junto com esses sintomas, podem indicar uma sinusite. Outra coisa que você pode estar sentindo também é um mau cheiro. Então a sinusite pode causar um odor, uma sensação de gosto ruim, cheiro ruim. Então, sintomas que estão nariz entupido, deixando o nariz com odor, não sentindo cheiro direito. Dor na cabeça, dor localizada. Pode nos indicar sinusite. Então, que pode ser uma pan-sinusite. Uma pan-sinusite que são vários seios paranasais. Como pode ser nenhum seio paranasal localizado. A gente tem vários seios paranasais. Que são os espaços vazios, ocos, dentro do nariz. Aqui nessa região frontal. E lá no fundo também. Esses do fundo, muitas vezes não sentem muita obstrução. E se mais um catarro descendo lá pra trás, podendo sentir um mau cheiro. É o mais presente. Esses sintomas todos são sintomas de sinusites agudas. Que surge mais frequente após uma infecção viral, como o resfriado, uma gripe. Que pode evoluir ruim e ficar com a sinusite. Muitas vezes os pacientes chegam no consultório dizendo que está com uma gripe mal curada. Uma gripe que não melhora semanas. Isso já nos indica que pode ser uma sinusite. Que pode causar essa dor mais aguda. Com poucos dias de duração. Se for uma dor mais crônica, com muito tempo. A gente já pode pensar nas sinusites crônicas. Que tem alguns tipos de sinusites crônicas. Que podem sim causar dor de cabeça. Dor localizada. Como bola fúngica. Que causa uma sinusite de origem de fungo. Que pode causar muito mau cheiro. A sensação de mau cheiro. Desagradável dentro do nariz. E uma dor localizada em alguns casos. Existem também outras sinusites crônicas. Com secreções de repetição. Sempre com o nariz entupido também. Que não melhora aos medicamentos. E sempre volta com recorrência. Que pode surgir até pólipos nasais. E dessa forma causar dores de cabeça. Então quais são as outras causas de dor localizada na face. Que podem confundir. Por exemplo, o desvio de septo. Um desvio de septo importante. Pode causar dor na face. Mas uma mais comum é a enxaqueca. Então muitas vezes o paciente vem com enxaqueca no consultório. Com dor muitas vezes localizada também. Mas não tem sintomas nasais. Não tem problemas nasais. A gente faz o exame de vídeo. Vê todo o nariz tranquilo. Sem problema. E já nos indica que pode ser uma enxaqueca. Muitas vezes tratada pelo neurologista no seu consultório. Outra causa também muito comum de dores na face. Pode ser a sua articulação temporomandibular. Que é uma articulação muito próxima ao ouvido. Que pode tensionar os músculos ao redor da região da face. E pescoço. E causar dores também na sua face. Então dessa forma. Então vai perceber que uma variedade de coisas podem levar a dor de cabeça. Então nem sempre é sinusite. Mas pra você ter uma certeza. Que essa dor de cabeça não é de uma sinusite. Você deve ir no autor do nariz milagrista. Que ele vai dar uma investigada. Vai ver. Entender os seus sintomas. E se for necessário fazer exames complementares. Olhar dentro do seu nariz. E excluir de vez a sinusite. E indicar o melhor tratamento pra vocês. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou não esqueça de curtir esse vídeo. Se inscrever no canal. Ativar as notificações. Também comente aqui se gostou também do vídeo. Você tem que lembrar de comentar aqui. Deixa um comentário. Vai lá também nas minhas outras redes. Instagram, Twitter, TikTok. Que eu tô lá. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.